Bom dia Timbaúba, bom dia região, bom dia Vicência, bom dia Carpina, Tracunhaém também acompanhando coisas de Timbaúba nesse momento, o pessoal de Macaparana, alô Condado, alô Cidade de Goiana, o pessoal lá de São Vicente Ferra também acompanhando coisas de Timbaúba nesta manhã, uma manhã chuvosa, aqui em Timbaúba hoje amanheceu, aquela chuva gostosa, estamos aí, o tempo aqui em Timbaúba está mais ou menos 23 graus, 23 graus e algumas pessoas já sentem aquele friozinho, nessa região aqui de Timbaúba, aqui na Mata Norte, o frio não é um frio comum àquela região lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mas assim, logo cedinho, podemos aí sentir aquele friozinho gostoso aqui na cidade de Timbaúba, nesse domingo lindo, nesse domingo maravilhoso, e para vocês que estão nesta manhã acompanhando coisas de Timbaúba, bom dia para vocês, e quero dizer o seguinte, eu quero falar o seguinte, participa com a gente, participa na nossa live, você está concorrendo, olha só minha gente, pessoal, olha só o que a gente tem para sortear daqui a pouco, para você concorrer a esses brindes, você comenta aí, diz aí um bom dia Aguinaldo, alô Aguinaldo, qualquer coisa, qualquer coisa que você comentar, qualquer textozinho que você colocar aí nos comentários, automaticamente, você está concorrendo aos prêmios de hoje, olha só o pessoal, um dos prêmios de hoje é esse aqui, um kit do Boticário, olha só, um kit maravilhoso dos produtos, o Boticário, aqui neste kit tem um perfume, tem a colônia, e tem também um conjuntinho de sabonetes, produtos ótimos do Boticário, e você pode comentar para concorrer, olha, a esse brinde aqui, que é um presente do meu amigo Fabiano Alves, o Fabiano Alves está acompanhando coisas de Timbaúba lá no Rio de Janeiro, e, mais uma vez, o grande Fabiano entrou em contato comigo e falou, Aguinaldo, olha só, eu vou enviar para vocês aí, uma lembrancinha, uma lembrancinha para o Coisa de Timbaúba, sortear no dia dos namorados, que é justamente esse kit aqui do Boticário, Boticário, então, o dia dos namorados passou, mas, o brindezinho está aqui, nós vamos fazer esse sorteio hoje, e fica de olho aí, começa a comentar, começa a comentar, estamos ao vivo, aqui no estúdio do Coisa de Timbaúba, estamos ao vivo, estamos aí aguardando o teu comentário, você fala o que quiser, o que você achar que é necessário, você coloca nos comentários, e, vamos sortear daqui a pouquinho, este kit do Boticário, que é um presente do meu amigo, Fabiano Alves, e quem está comigo aqui do outro lado hoje, é o Arlan Silva, bom dia Arlan! Bom dia Aguinaldo, bom dia pessoal do Bloco Coisa de Timbaúba. Então, o Natan está um pouco aduentado, não pôde comparecer hoje, aqui na nossa live, mas, o Arlan está aqui, para ler os comentários das pessoas, já chegou algum comentário Arlan? Não, ainda não Aguinaldo, pronto, então pessoal, pode comentar, pode comentar e ficar à vontade, para participar, e concorrer aqui dos brindes de hoje, e outro brinde pessoal, é esse aqui, que está aqui na minha esquerda, aqui no meu lado esquerdo, é um kit junino, esse kit junino, estamos aí na época do São João, e esse kit junino tem o que? Ele tem aqui, olha, vê só, tem amendoins, tem paçoca, tem cocada, certo? assim, é um kitzinho, estilo São João, estilo kit junino, e é um presente, esse kit junino aqui, é um presente, do pessoal lá, de Cris Bombões, Cris Bombões, ali, olha, na Coronel Antônio Vicente, bem no centro, de Timbaúba, Cris Bombões, disponibilizou para vocês, esse kit aqui, olha, com as paçocas, com os amendoins, com as cocadas, tá? Um presente para vocês, de Cris Bombões, um abração para todos, que estão nesse momento, acompanhando, coisa de Timbaúba, o pessoal lá, de Cris Bombões, minha amiga Nancy, e todo o pessoal, ali, de Cris Bombões, o DJ Bolha, o Jair, são todos os pessoal, do Cris Bombões, um abraço para vocês, e muito obrigado pela cortesia, muito obrigado de mandar para cá, este, este kit aqui, ó, este kit, do ciclo junino, é a paçoca, é o amendoim, é, são as, tem cocadas também, tá? Um presente aí, de Cris Bombões, um abraço para minha amiga Cristina, lá, em Cris Bombões, e você, para concorrer a esse kit aqui, olha, ou esse aqui, ó, o Boticário, produtos, o Boticário, aqui temos o perfume, temos, é, um conjuntinho de sabonete, e colônia, então, esse produto aqui, pode ser seu, é só você comentar, podem começar, a comentar, e daqui a pouquinho, eu vou, fazer, o sorteio, desses produtos, nesse domingo, maravilhoso aqui, na cidade de Timbaúba, meu caro Arlan, algum comentário Arlan? Não, ainda não, estou aguardando, pode, pode comentando aí pessoal, fique à vontade, porque daqui a pouco, estamos aí, ó, fazendo esse sorteio, nesta manhã bonita, eu quero aqui, mandar um abração, para o pessoal, que está acompanhando, Coisa de Timbaúba, lá no Alto do Cruzeiro, você aí do Alto do Cruzeiro, um abração, para você aí do Alto Santa Terezinha, para você aí, ó, do Alto, é, do Alto da Independência, um abraço para vocês, e obrigado aí, por participar, pessoal, lá de queimadas de cima, queimadas do meio, queimadas de baixo, um abraço para vocês, comunidade da Rua da Ponte, um abraço para o pessoal, da comunidade da Rua da Ponte, e o pessoal de Mocóis, que estão, acompanhando nesse momento, acompanhando, o Coisa de Timbaúba, nesta manhã, de domingo, é, a cidade amanheceu assim, um pouco chuvosa, tá, aquele clima gostoso, aquele clima chuvoso aqui, e, é, muitas pessoas já estão aí, saindo, saindo aí, para tomar cervejinha, nos bazinhos, tal, então, é maravilhoso, aproveitar o domingo, de qualquer forma, não é isso Arlan? Exatamente, de qualquer forma, o domingo é maravilhoso, com chuva, ou sem chuva, então, você que está aí pessoal, comenta, comenta aí, olha, você vai, você poderá ganhar aqui, esse kit, de, o Boticário, e também, o kit, do Ciclo Junino, que é um presente, de Cris Bombões, Cris Bombões, que fica ali, olha, na Coronel, Antônio Vicente, bem no centro aqui, de Timbaúba, Cris Bombões, fazendo, o melhor, para você, você aí, precisou, de comprar aí, abastecer aí, o seu mercadinho, abastecer aí, a sua barraca, o seu fiteiro, o seu comércio, de forma geral, procura, Cris Bombões, e faz aí, o pedido, olha, de pipocas, chicletes, bomboniere completo, tá, precisou, é só procurar, Cris Bombões, Cris Bombões, é quem, está disponibilizando, este lindo kit aqui, olha, dos produtos, do Ciclo Junino, os produtos, do Ciclo Junino, é a paçoca, é a cocada, e também, o ameduim, meu amigo Arlan, algum comentário Arlan? Ainda não, a galera, acho que, não quer comentar hoje, tem muita gente, dormindo ainda, então pessoal, pode comentar, fique à vontade, olha só, o kit do Boticário, vai ser para vocês, daqui a pouquinho, o sorteio, fiquem à vontade, é, o Coisa de Timbaúba, trabalha, no oferecimento, do restaurante, Panela de Barro, restaurante, Panela de Barro, está ali, na rua, Dr. Alcebiades, e o restaurante, Panela de Barro, também está, Arlan, o Panela de Barro, agora está atendendo, as suas ligações, pelo WhatsApp, é só você, acessar o WhatsApp, do Panela de Barro, faz aí, um pedido, do teu almoço, e o restaurante, faz a entrega, na tua, na tua, na tua casa, tá bom, é só participar lá, do WhatsApp, do restaurante, Panela de Barro, e você vai poder, simplesmente, receber na sua casa, é, o almoço, do restaurante, Panela de Barro, um abraço, para meu amigo, Vinícius, lá no restaurante, Panela de Barro, na rua, Dr. Alcebiades, no centro, aqui de Timbaúba, estamos trabalhando, também, meu caro, Arlan, é, numa força, do meu, grande amigo, Wagner, Wagner, da eletrônica, WS, eletrônica, a WS, eletrônica, fica ali, olha, ao lado, do estádio municipal, coladinho, ali, fica coladinho, com o estádio municipal, aqui, de Timbaúba, e também, estamos trabalhando, no oferecimento, da, é, Sérgio Sati, Sérgio Sati, Arlan, também está com a gente, um abraço, para meu amigo, Sérgio, lá da, Sérgio Sati, trabalhando aí, com, tipo, tipo de, filmagens, de, é, segurança, esse tipo aí, filmagens, é, antenas, tudo que você precisar, nesse, nesse ramo aí, de seguranas, lá em Sérgio Sati, está disponível, para você, é só, falar com o meu amigo, Sérgio, lá, em Sérgio Sati, e você que está aí, pode comentar, pessoal, fiquem à vontade, para concorrer, para concorrer aqui, aos produtos, de, o, Boticário, esse kit aqui, dos produtos, do Boticário, é um oferecimento, do meu amigo, Fabiano Alves, Fabiano Alves, está lá, lá na cidade do Rio de Janeiro, certo, ele está lá na cidade do Rio de Janeiro, e, disponibilizou para a gente, essa lembrancinha, este presentinho aqui, que é justamente, é, os produtos, do Boticário, aqui na, na sacolinha, tem o perfume, tem a colônia, e tem também, os perfumes, do Boticário, então, para você concorrer, a esse produto, é só, participar, faz aí, o seu comentário, e você vai concorrer aqui, a esse produto, e o outro produto, Arlan, é esse aqui, olha, o kit do ciclo junino, o kit do ciclo junino, é um presente, de Cris Bombões, Cris Bombões, está, oferecendo o melhor, para você, ali na Coronel, Antônio Vicente, um abraço, para vocês, e muito obrigado, por estar acompanhando, Coisa de Timbaúba, nesta manhã, maravilhosa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, meu caro, Arlan, o Natan, não pôde vir hoje, é Arlan, porque o Natan, está com um probleminha, de saúde, entendeu, aí ele, ele simplesmente, não pôde vir hoje, mas o Arlan, está aqui, substituindo, o meu caro, Natan, um abraço, para minha amiga, Ana Cláudia, Ana Cláudia, participou, agora há pouco, e ela, ganhou, a Ana Cláudia, é de onde, Arlan, lá do, Ana Cláudia, Vila Cruangir, Ana Cláudia, da Vila Cruangir, você acaba de ganhar, olha só, o kit, de, o Boticário, um abraço, para você, a gente vai fazer, a entrega aí, na sua casa, do kit, o Boticário, e agora, vamos, para o outro sorteio, o sorteio aqui, do, do kit, do ciclo junino, que é um presente, de Cris Bombões, Cris Bombões, está ali, na Coronel, Antônio Vicente, é uma bomboniere, completa, e a Cris Bombões, mandou aqui, para a gente, sortear, esta, esta linda, este kit aqui, olha, do ciclo junino, tem paçoca, tem amendoim, tem cocadas, um monte de coisas, gostosas aí, é, que a gente, vai sortear, para o próximo, para o próximo, Arlan, o próximo, é, participante, essas pessoas, que estão participando, aqui no Youtube, e também, no Facebook, o meu caro, Marcial Pinheiro, ele está participando, no Youtube, Arlan, o Marcial Pinheiro, está participando, no Youtube, e ele ganhou aqui, olha, o kit, do ciclo junino, que é um presente, de Cris Bombões, então, quem ganhou, o kit do Boticário, foi a minha amiga, Ana Cláudia, lá, da Vila, Cruanji, e o Marcial, ganhou aqui, olha, o kit, do ciclo junino, nesta manhã bonita, um presentão aqui, olha, de Cris Bombões, e, a sacolinha aqui, do Boticário, é um presente, do amigo, é, Fabiano Alves, o Fabiano Alves, está lá, no Rio de Janeiro, e presenteou, a minha amiga, Ana Cláudia, com este, kit aqui, de o Boticário, estamos aqui, ao vivo, para a nossa live, logicamente, se é live, né, é ao vivo, estamos aqui, ao vivo, para o Youtube, para o nosso canal, no Youtube, e também, para a nossa página, no Facebook, no Facebook, temos, Arlan, 68 mil, seguidores, então, um abração, para vocês, que ganharam aqui, um abração, para nossos ganhadores, e muito obrigado, por ter participado, nesta manhã bonita, de nossa live, um abraço, para vocês, e, fiquem com muita saúde, e,